O Ministério do Esporte confirmou nesta quarta-feira o Complexo Esportivo da Ubra como um dos locais aptos para receber seleções na Copa do Mundo de 2014. O Complexo Esportivo da Ubra em Canoas está na lista com outros seis locais indicados no Rio Grande do Sul. Agora cabe às seleções participantes que jogarem em Porto Alegre e escolher onde farão os treinos. O Complexo Esportivo da Ubra possui três campos dentro das indicações da FIFA, estrutura completa com academia, piscina térmica, ginásios poliesportivos e departamento de medicina desportiva e fisioterapia. Em vistoria hoje à tarde, o Conselho Regional de Engenharia considerou regular a situação dos engenheiros responsáveis pela reforma do estádio Beira Rio. A vistoria durou cerca de uma hora e meia. O CREA conferiu a situação dos profissionais que trabalham na empresa responsável pelas obras no estádio. A última fiscalização do Conselho no Beira Rio foi realizada em abril deste ano. Novas vistorias devem ocorrer até o final das reformas. Todos os profissionais da engenharia e as empresas estão legalizados e legalmente habilitados, ou seja, tem o conhecimento, tem a habilitação para fazer os serviços que estão sendo executados. Um apostador que jogou em uma casa lotérica no centro de Canoas levou sozinho o prêmio da Quina, R$ 2.189.430. Os números sorteados foram 10, 26, 65, 66 e 68. O cartaz anuncia que o novo milionário saiu dessa lotérica. Com um movimento 20% maior, os clientes olhavam curiosos para saber se ali entre eles não estaria o sortudo. Infelizmente não. Mas espero ganhar. Estou aqui para tentar a sorte. Vamos ver se eu consigo. Sempre faço jogo aqui, mas infelizmente não fui eu. Dois milhões pagaria minhas contas e o resto eu ia ver o que eu ia fazer. Quem sabe dar uma viajada por aí, né? Conhecer mais o Brasil. Nos 14 anos em que está instalada no centro de Canoas, esse é o maior prêmio já sorteado na lotérica. Pela manhã, o ganhador ainda não havia aparecido nem entrado em contato com a caixa. Mas o dono da lotérica tem uma suspeita. Imaginamos que seja algum cliente que frequente aqui o centro, né? Como a lotérica existe há bastante tempo aqui nesse local e com a frequência dos clientes que é quase sempre os mesmos, a gente mais ou menos imagine quem seja. Quem não ganhou na Quina não precisa ficar triste. A Loto Fácil da Independência, que deve ser sorteada amanhã, pode eleger um novo milionário. O prêmio? 35 milhões de reais. É um evento único. Ocorre todos os anos. Esse é o primeiro ano. A caixa está disponibilizando um grande canal de atendimento, venda de jogos, né? E esperamos fazer um grande sorteio também. Espero que todo mundo aposte, né? Que se não apostar, não vem prêmio. É o que Maristela foi fazer. Ficou para ela a tarefa de apostar 1.800 reais em um bolão da Loto Fácil. São 1.450 jogos esperando pela sorte. Na realidade, isso aqui é minha aposentadoria. E a minha é de mais 37 pessoas da minha empresa. E o apostador até agora não apareceu. O Bra Notícias fica por aqui. A gente se despede com imagens da Orquestra Jovem da OSPA, que completa hoje três anos. E se apresenta logo mais às 8 da noite, na Casa de Cultura Mário Quintana. A orquestra é composta por 44 jovens músicos das redes públicas, estadual e municipal de Porto Alegre. O espetáculo tem a regência do maestro Thelmo Giacone. Até amanhã. Uma boa noite para você. A orquestra é composta por 44 jovens músicos das redes públicas.